Neste domingo a TV NBR vai exibir com exclusividade a apresentação do espetáculo Grande Suíte do Balé Dom Quixote, encenado pela Escola do Teatro Bonchói no Brasil. Você não pode perder, a apresentação aqui na NBR começa às 9 horas da noite do próximo domingo, dia 5 de maio. Legenda por Sônia Ruberti